A casa é sua, cesta é o bicho. Olá, tá no ar mais um cesta é o bicho e dessa vez a gente tá fazendo aqui nos estúdios da TVC essa entrevista com a doutora Gabriela Cordeiro, que é médica veterinária, atuante aqui em Três Lagoas e a pauta de hoje é sobre os efeitos da companhia dos animais na saúde do homem os efeitos dessa terapia, se é que assim a gente pode chamar doutora, muito bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui bom, eu já começo perguntando, a terapia de animais em humanos, por que ela é tão efetiva e tão bem discutida? Ah, ela é maravilhosa, além da questão da liberação de hormônios da felicidade, serotonina, que é bem conhecida também ajuda na comunicação, na socialização, tanto de crianças como de adultos e idosos e isso a gente tá falando de pessoas comuns que estão assim, gozando de uma boa saúde mas a gente também pode associar a terapia animal com pessoas em algum tratamento de alguma patologia? Com certeza, ela é muito utilizada em animais, ou desculpa, em crianças, jovens e adultos também na parte oncológica então a gente sabe que, como tem essa questão da debilitação da doença ele é muito bom pra questão da socialização e também pra deixar a criança ou o idoso mais feliz nesse momento tão difícil, não pensando em atividades pra melhorar a parte cognitiva mas sim pra dar um bem estar tanto pro paciente, mas além disso também é muito boa para pessoas que precisam melhorar a parte cognitiva, motor, a parte emocional e social também Existe a possibilidade do animal entrar no hospital pra visitar o tutor dele, a criança com quem ele era acostumado a ficar perto? Existe, não é todo hospital que faz isso, mas existe sim uma parceria por exemplo, na minha cidade onde eu graduei, o hospital tinha uma parceria com a universidade onde todo sábado tinha visita dos animais para as crianças, com as crianças então pode sim, não é todo local, mas pode E o que vocês observavam? Há uma melhora significativa No caso da criança, ela ficava feliz Ai, todo sábado é dia de visita do animalzinho Então isso dava uma felicidade, uma esperança, aquela ansiedade de esperar o dia que o animal vai estrelar Então é muito bom, tiver uma melhora significativa sim E agora, ainda falando sobre as crianças Mesmo sem nenhuma patologia, como você acabou de exemplificar Crianças saudáveis, crianças bem de saúde Por que que é indicado e até sugerido que crianças cresçam junto com animais dentro de casa? Ah, isso é um ponto muito importante Normalmente os pais fazem isso por conta da responsabilidade Ele vai ser seu animalzinho, você tem que cuidar Tem que pôr a comidinha na hora certa Recolha das fezes, limpeza da urina, etc. do quintal Então para dar para a criança uma responsabilidade de ter um animalzinho que tem que cuidar A questão de não maltratar o animal Então normalmente quando a criança é muito pequenininha Ela não sabe o que é fazer carinho Ela vai lá e puxa o pelo Tudo bem Então ela vai aprendendo que não é batendo É fazendo carinho Fazer carinho no animalzinho Ter essa responsabilidade para os maiores E também melhora a socialização Ela tem que dividir o mesmo espaço com o animal Questão de ciúmes também é importante Então ela tem que saber ali dividir E que ele é um amigo, né? A questão também de mal certo Incentivar a criança a cuidar e não maltratar O fato da criança ser sozinha, né? Filha única, isso pode ajudar Nesse sentido do egoísmo, da partilha Ajuda, eu sou filha única Então eu sempre cresci com cães E isso me ajudou muito Porque também é uma companhia E ajuda também pensamente a socializar E a questão de novo dos maus tratos De saber que tem que cuidar Doutora, ainda nos bastidores Você comentava a respeito de um zoológico De uma cidade no interior de São Paulo O trabalho desenvolvido com crianças Como é que isso funciona? Isso, porque muita gente associa a parte oncológica O golden ou o labrador Que sempre são os dois cães que mais se usam Ou então também crianças com distúrbios neurológicos Também melhora essa parte cognitiva Então não é só estar acompanhando É melhorando o aspecto da saúde da criança E isso tem artigos comprovando E também tem essa parte de silvestre As pessoas se assustam Ah, zoológico, daqui ele vai lá dar comida para o leão Não é assim É uma parte de educação ambiental Lá no zoológico de Bauru Sempre teve, há vários anos na verdade Quando eu fiz estágio lá em 2018 Julho de 2018 Ainda está muito frio Maravilhoso Tinha essa parte de educação ambiental Com as crianças E tanto os pequenininhos quanto os maiores Dormiam lá E eles ensinavam, passavam um filmezinho Ensinavam as historinhas Os animais tinham acervo Eles visitavam o museu Eu visitava uns animais Já para entender também A questão de preservação Além de ambiental Também dos animais silvestres Por exemplo Tem algumas crianças Com o comportamento De jogar pedrinha no passarinho Então lá a gente se metia Que não pode Não pensando só em cão e gato Pensando também nas aves Nos mamíferos de maneira geral Era muito legal Porque realmente Culturalmente Nós seres humanos Vamos crescendo Só com o cão e o gato O cão e o gato Não é só cão e o gato Peixinho também é legal E ainda falando sobre os benefícios Da terapia Desse envolvimento humano E animal A gente não pode deixar de falar também Do cavalo Da ecoterapia Exatamente Então O cavalo também é um animal De grande importância A ecoterapia Ela é importante também Por exemplo Crianças com autismo Com algum tipo de síndrome Então ela cria essa relação Além de melhorar o comportamento A cognição O cavalo também Tem esse papel importante Na ecoterapia Bacana Qual que é a orientação Que você passa então Para a comunidade Que está acompanhando Essa entrevista Principalmente para os pais De crianças ainda Que é muito importante Ter um animal em casa Gente Tem um animal Adote um bichinho Vai melhorar muito também A questão da criança Com as outras crianças Vai melhorar a socialização Então a criança tem A gente tem responsabilidade Além da felicidade Que ela tem em chegar E ter um bichinho em casa Porque a gente sabe O animal ele sente Quando a gente está meio triste Ele vai lá e faz a companhia Ele sente Isso é verdade Se você pegar um dia Que você não está bem Você chegar em casa Ele vai chegar Até você mais feliz Porque ele vai querer te confortar Então essa sensação É maravilhosa Uma sensação prazerosa E eu acho que toda a família Tinha que ter um animalzinho sim Faz muito bem